Afinal, quais são os cargos dos Correios e qual é o salário? Sobre isso que a gente vai conversar agora. Bom, lembrando que você consegue desconto nos melhores cursos preparatórios. Bom, vou mostrar aqui para você como fazer. Para aí, já há dois segundinhos. Você vai aqui no site, deixa eu puxar aqui. Próximosconcursos.com, vai em menu, clique em descontos. E aqui você encontra desconto, é só vir aqui ou ver se tem algum cupom. Clica aqui, depois pega o cupom e você consegue ver os descontos nos melhores cursos preparatórios. Bom, voltando lá, vamos falar sobre os cargos dos Correios. O concurso está saindo aí, a gente sabe que é muito provável que você ainda este ano esteja trabalhando nos Correios. E o que temos? Temos a agente dos Correios, que vai ser o cargo com provavelmente maior quantidade de vagas. Temos carteiros, atendente comercial e suporte. Depois a gente tem a área técnica, com operacional, que faz monitoramento e pesquisa. Atendimento em venda, que também faz monitoramento e pesquisa e suporte. Aqui, mais na parte de desenvolvimento de produtos. Depois a gente tem especialista, que faz análise e auditorias. Correios operacional, comercial e suporte. Acredita-se que a maior quantidade de vagas vai ser aqui, na parte de agente. Depois, o que faz o carteiro? Ele coleta, recebe, faz triagem, distribuição de objetos postais. O agente comercial faz atendimento e venda de objetos postais. E serviços também dos Correios. Os Correios têm muitos serviços. E a parte de suporte a esses cargos, que é o que faz a retaguarda. Também, nós temos cargos de nível superior, que são os analistas, com carreiras específicas, como administradora, advogado, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, estatístico, museólogo, pedagogo, psicólogo e técnico em comunicação social. Bom, quais são os benefícios? O carteiro tem 30% do salário, como um benefício específico. Os motoristas, 579. Atendente, 144. Se trabalha nos guichês de agências, 312. Atividade de tratamento, 207. Além disso, tem auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, promoção por mérito. Ou seja, você ganha ou você cresce na carreira ou por mérito, ou por antiguidade, ou por mudança de atividade e adicional de função. Carteiro com 40 horas semanais. Tem o base de 2 mil e pouco, mais 600 e pouco dos 30%, mais o vale-sexto de 306, o vale-refeição de mil, está em torno de 4.314. Se for 44 horas semanais, sobe um pouquinho, vai para 4 a 951. Só que conforme você vai crescendo na carreira, esses 2 mil aqui vai para mais de 11 mil. Então você, no final da carreira, vai ganhar mais de 11 mil mais benefícios como carteiro. Agora o atendente comercial, ele também tem 2,256, tem o adicional de guichê, vale-sexta, vale-refeição. Totalizando com os benefícios cerca de 3,950, conforme vai crescendo a carreira. O base aqui vira 11 mil e pouco, então você vai ganhar mais de 11 mil, 12 mil reais no final da carreira. Na parte administrativa, que daí é o advogado, o administrador e tudo mais, os vencimentos básicos são 6.557, daí vale-sexta, vale a alimentação, dá quase 8 mil reais. Só que esses 6 mil reais, conforme você vai crescendo na carreira, vai chegar a 25 mil reais. Então você, no final da carreira, pode ganhar 27, 28 mil reais. Aqui está o salário médio, você vê aqui, começa 2 mil e pouco, vai subindo, subindo até 11,527. E aqui o superior, 6 mil e pouco, vai subindo, são muitos níveis, até 25,126. Bom, aqui é do Glassdoor, só para você ver, claro, são salários de carteiros antigos, cargos antigos que já estão descontinuados, não existem mais. Mas aí 590 pessoas mandaram carteira, eles estão ganhando entre 24 e 34 mil, a gente entre 20 e 33 mil, a tendente comercial entre 18 e 26 mil. Claro que é muito provável que você não chegue a isso, mas só para você ver que você não vai estar chegando para ganhar os 2 mil e poucos reais. Bom, desejo todo o sucesso do mundo e depois eu quero que você volte aqui, vamos comemorar. Abração!